Olá, me chamo Peterson Santos e junto da Wanda Laquintino irei apresentar sobre a viabilidade técnica para a fabricação de vigas com seção transversal I, com madeira nativa da Amazônia e dois tipos de adesivo. A pesquisa teve como orientador o professor doutor Diego Henrique de Almeida. A madeira é um material que em diversos estudos apresenta um ótimo desempenho na construção civil, inclusive em aplicação estrutural, mas há um descrédito da sua utilização mesmo sendo utilizada em grande escala. De acordo com Silva, este descrédito tem como base a falta de informação de quem a utiliza, na maioria das vezes por fazerem um uso pouco racional do material. Há algum tempo tem sido disseminada em outros países a utilização de madeira de engenharia, USB, para a fabricação de vigas com seção transversal I, que tem se mostrado eficiente na aplicação estrutural. Entretanto, também de acordo com alguns estudos, como o de Ribeiro, a ligação a uma mesa que existe nessas vigas é um desafio, porque o adesivo utilizado tem que fornecer a capacidade de transmitir a carga que foi aplicada na viga para suas extremidades sem romper a ligação. Levando em consideração que a região amazônica tem uma vasta quantidade de madeira nativa que legalmente pode ser utilizada para a construção, o uso racional de madeira nativa da Amazônia em vigas de seção transversal I pode ser um novo método de utilização dessa madeira em projeto estrutural, além da disseminação desse tipo de vigas também no Brasil. Com isso, a pesquisa tem como objetivo geral verificar a viabilidade técnica da fabricação de vigas de seção transversal I com madeira nativa da região amazônica e com dois tipos de adesivos. Para que esse objetivo seja concluído, é necessário que os objetivos específicos seguintes também sejam, que são definir duas espécies de madeira para a fabricação das almas e mesas, definir dois adesivos para a fabricação das vigas, fabricar os corpos de prova e caracterizar as propriedades físicas e mecânicas de cada espécie, fabricar também as vigas e estimar a resistência na linha de cola e esse estalhamento na alma com um ensaio específico, e analisar a qualidade da colagem e os modos de ruptura das vigas após esse ensaio. Para a fabricação dos corpos de prova das vigas, foram selecionadas duas espécies de madeira, a popularmente conhecida como faveira ferro, que foi utilizada para a fabricação das mesas das vigas, e o angelim pedra, utilizado para a confecção das almas das vigas. Para o ensaio de densidade aparente, foram fabricados 24 corpos de prova de cada uma das espécies, com as dimensões que constam na BNT NBR 7190, de 1997, com título Projeto de Estruturas de Madeira. Para o ensaio de compressão paralela às fibras, foram fabricados 24 corpos de prova para cada uma das espécies, também de acordo com a BNT NBR 7190, de 1997. Para a fabricação das vigas, foram selecionados dois tipos de adesivo para efeito de comparação, uma à base de cianoacrilato e outra à base de poliuretano. A fabricação das vigas foi feita em marcenaria da cidade de Porto Velho, Rondônia, onde foram cerradas mesas e peças centrais com dimensões de 55 x 10 x 150 mm, sendo a largura, espessura e comprimento na direção das fibras, respectivamente, e almas com dimensões de 55 x 10 x 150 mm, também sendo a largura, espessura e comprimento na direção das fibras, respectivamente. Os ensaios de caracterização da madeira foram realizados de acordo com a BNT NBR 7190, de 1997. O Angelim Pedra apresentou densidade aparente média de 732,28 kg por m³, e resistência à compressão paralela às fibras, de 43,07 mPa. A Faveira Ferro apresentou densidade aparente média de 1.085,90 kg por m³, e resistência à compressão paralela às fibras, característica de 62,66 mPa. Os ensaios de resistência na linha de cola e o de resistência ao cisalhamento nas almas foram realizados conforme a figura 2, posicionando-se os corpos de prova na prensa hidráulica elétrica e aplicando-se cargas crescentes até a ruptura ou a queda brusca de resistência. Os corpos de prova colados com adesivo à base de cianoacrilato apresentaram resistência na linha de cola média de 0,95 mPa, e os colados com adesivo à base de poliuretano tiveram valor médio de 0,68 mPa. A resistência ao cisalhamento nas almas obteve média de 4,30 mPa e 3,06 mPa para os corpos de prova colados com adesivo à base de cianoacrilato e poliuretano, respectivamente. Dessa forma, como contribuições principais da pesquisa, seria provável a habilidade técnica do uso de madeira nativa da Amazônia na fabricação de vigas de seção transversal e, além de servir como base para futuros estudos, principalmente aqueles com interesse na área de estrutura de madeira. agradecemos a oportunidade e esses são os nossos contatos. Obrigado.